Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 3 aqui no canal E galera, sim, eu arreguei, velho Vamos lá, atendendo a milhões de pedidos Bora lá, comprar o famigerado O pedido de todos vocês aí Acho que foi só eu, velho Foi o carro mais pedido aí de vocês Lotus Elise, velho Vamos embora, galera Vamos comprar logo esse carro Vamos parar, né, de... Querer espremer o máximo o Golf Nossa Para deixar ele tudo o level 1 14 mil, velho Mas beleza, beleza Ficando bom Fazer o que, né O custo Vamos agora, vamos arrumar um pouquinho esse carro aqui Dimensões A roda, a roda dele é bonita, hein, galera Acho que eu só vou aumentar a roda Ih, tem até o aro 17 Só, vou só aumentar Tire Profile eu vou diminuir 1, para mim é o melhor Esse aqui não Dar uma abaixadinha no carro Obviamente Nossa, isso já dá para deixar ele socado demais Só no chão, velho Beleza, aqui já ficou Já deu um visual muito melhor para o carro, né, galera Ele deu um visual muito Nossa Olha isso, cara Olha isso, que bonito que ficou Caralho, eu quero agora Onde que eu arrumo Ah, não é aqui não, mano Será que é Detail Shop? Não é aqui também Caralho, onde que é? Não é no Body Shop, não? Caralho, estou ficando bolado aqui, galera Será que não tem como mexer Na saia do Elise, mano? Que isso, galera Que loucura é essa? Estou entendendo nada, mano Que não é Vamos ver aqui Não é na que roda ou não é? Claro, né E eu também não é Olha, isso aqui é só o tamanho das coisas Também não quero Galera, eu acho que no Elise Não dá para mexer em saia não, viu Exatamente Eu acho que no Elise Não dá para mexer em saia Então, beleza Fazer o que? Só vinil aqui É a Detail É Exatamente Não dá para colocar a saia nele Fazer o que, né, galera? Vamos colocar ele aqui Que cor que a gente coloca ele, então? Depois vocês comentem O que você Se é assim mesmo E tudo mais, né? Deixa eu ver Qual que eu coloco aqui Primeiro eu tinha que saber O seguinte Qual vinil que a gente vai pôr, galera? Será que a gente já liberou Os vinis bacanas aqui? Tribal Manufacturer Da Lotus Vai ficar feio Flags não tem Deixa eu ver umas tribals aqui, mano Vou demorar muito com isso não, galera Porque senão a gente vai ficar aqui Até amanhã Até amanhã E não é o objetivo, velho Caralho Ali agora, velho Fudeu Vou colocar essa aqui, ó De boa Vou colocar o carro pretão Que cor que eu coloco esse vinil Assim vai ficar da hora Eu acho, velho Não vou mexer muito não Não sou especialista da galera Então vou colocar ele preto Porque preto Dá pra destacar mais Os detalhes Assim Dos vinis E tudo mais, né? Vou colocar aqui o Ih, cara É duzentos Nossa Caro, hein? Pra colocar Colocar aqui o Para-brisa Dessa cor mesmo Aqui o roda Eu não vou mexer a cor não Porque fica muito baiano É a minha opinião Caralho, velho Não tem amarelo Eu vou ter que pagar Caro pra caramba Nisso aqui Deixar isso aí pra lá, velho A gente já tem amarelo Já vamos colocar Neonzito Neonzito Caralho Vou ter que colocar o vermelho de novo Porque eu não tenho amarelo, velho Não quero pagar milão, galera Vocês não estão entendendo Eu não vou pagar mil, velho De jeito nenhum Deixa piscando um pouquinho mais rápido Assim, tá bom O nitrão da massa Vou colocar azul Porque eu acho a cor mais bonita Eu não vou pintar o HUD, não O HUD eu não vou pintar, não Assim, tá bom É, é isso aí que tem pra mexer Isso aí, velho Tá bom demais, galera Foda-se Deixa eu dar uma comparada aqui agora Elise, vamos dar uma comparada O Golf 34, 57, 58 Vamos dar uma olhada no Golf Como é que ficou É 27, ó Top 5 é a mesma coisa praticamente, né Só que a aceleração aqui do Elise É muito melhor, né E o Elise tá com o level 1 ainda, galera Daqui a pouco tem level 3 Level 2 pra gente colocar nele também Vai ficar muito mais cavalo, né Então vamos lá Vamos sair aqui já Partiu fazer eventos, né Tem um Hammer aí Vamos dar uma testada nesse carrito Nessa câmera que eu gosto, não Isso aqui, beleza Vambora Onde que é agora o evento? Tá livre, tá livre Eu não sei se vai dar pra fazer Não sei se eu vou conseguir fazer Todos os eventos desse carro Nesse vídeo aqui Mas se não der tempo, galera A gente faz pelo menos duas corridinhas Pra ficar no esquema E no próximo vídeo a gente finaliza Beleza, vambora É o Lamont agora de novo Já acho que já enfrentei ele já Vamos lá Vamos com o Lamont até o A corridinha E esse cara, Lamont, sabe como dirigir Ele tá com o CSUV, velho Nossa, a dirigibilidade dele é boa pra caralho Isso aí eu pude perceber, galera A dirigibilidade dele é ótima Depois eu vou ter Depois eu vou vender o nosso Golf, né Porque Já que eu comprei um carro classe C Agora eu não preciso mais jogar com o Golf, né Golf agora A gente pode vender ele Vamos ver quanto que ele vale A gente gastou uma grana, né Lamont agora Três corridinhas Não vai Não vou fazer as três Do vídeo de hoje, galera Lembrando que esse aqui É o segundo do vídeo do dia Antes desse vídeo aqui Já teve um vídeo de Midnight Club no canal Então, galera Se você acompanha o canal Gosta do canal Ativa as notificações Pra vocês não perderem Nenhum vídeo aqui do canal, velho Porque vai sair muitos vídeos agora Nessas férias, né Então assina o canal Olha, apertei o Niter Era pra apertar a pressão, velho Sem problema não Nossa Nossa, eu empurrei o cara, né O cara deve estar me agradecendo Eu empurrei ele De top feed O top feed do Ennis é a mesma coisa Praticamente Tudo golfe, né Mas de aceleração aqui Eu pude perceber É que ele é melhor Mas eu vou soltar o Tumitro aqui, ó Porque já tá acabando a volta São quantas voltas? Três Trinta segundos de volta Já tá carregando aqui Nossas câmeras letras Caralho Ele é bom de dirigibilidade mesmo, galera Realmente Tô gostando da dirigibilidade dele É muito boa E a aceleração dele também é top O top feed dele é praticamente igual Vou soltar a câmera letra aqui Só pra arrumar o carro Porque eu tava muito Estrambelhado ali, velho Eu ia pro infinito e além Daquele jeito É, aqui já vai finalizar outra volta Agora tem um cara no meu cangote Eu tenho que ficar esperto com ele, viu Um carro de classe C Eu esperava pelo menos os 225 milhas ali De velocidade final, galera Eu acho que o inscrito comentou aí Que ele falou que realmente 200 milhas eu acho que é 320 por hora E tem os carros mais tops desse jogo Fazem 250 milhas por hora Que eu acho que é quase 400, galera 250 milhas por hora Eu acho que é quase 400 por hora É absurdo É, as corridas aqui vão ser bem de boa Bem de boa, galera Não precisa se preocupar muito, não Primeiro colocado 26 segundos de volta A volta que a gente fez também foi bem cavalo Mais 3 mil agora Olha, ganhamos o carro Ah, não Eu não acredito Só porque a gente comprou o Elise Liberou a classe B Todo o meu esforço Para economizar uma grana fodida Foi pro caralho Foi pro caralho Vamos ver aí Ah, galera Apareceu a Gameball ali Classe B É porque aí falaram que esse jogo Não tem carros próprios Por causa do Gameball E a Gameball, galera Ela é uma marca que existe mesmo Ela é uma preparadora de carros da Porsche Aquela ali é uma K&N Preparada pela Gameball E carros da Gameball Realmente são bem mais potentes Do que os Porsches originais Então por isso que tá ali Gameball, velho Tá certo É que o jogo não tem carros não reais não, velho É por isso mesmo Galera, e agora? Fudeu, velho Comenta aí agora que carro que eu compro É, classe B Me fudir Se eu tivesse experimento Experimentado, não Se eu tivesse esperado Uma corrida Uma fucking corrida Eu teria... Já vou dar resta aqui Isso aqui já fudeu tudo Eu tô puto pra caralho Tô puto pra caralho, velho Que coisa escrota Fiz todo o esforço Pra eu juntar uma grana Foi pro espaço Foi pro caralho, velho Que coisa, velho É foda É foda Vai, vira, filhão Vira isso Não bate nesse ônibus, não Caralho Eu tô bolado aqui, galera Eu tô muito revoltado Porque agora não vai adiantar nada A gente ter o Elisys Tendo que vai ter caso aí Classe B jogando contra a gente, né Não vai adiantar nada Esse jogo é o tamanho da corrida Nossa, tem muita coisa ainda Os pontos Dão uma guardada no nitro, né, velho Mas eu tô puto Acho que eu vou fazer as três corridas Nesse vídeo aqui, galera Vou aproveitar Já vou fazer as três mesas Todas, né Vocês gostam aí de vídeo De vídeo longo Vou aí Agradar vocês, né, mano Nossa Que fudeu Eles bateram ali Porque o cara soltou o nitro Sempre tinha uma barreira policial Achei que eu tinha pegado O caminho errado O Elisys agora vai encher O meu saco, né Como sempre Só tem uma distanciazinha Aqui agora, velho Estou soltando pressão Atrás de mim O barulhinho de pressão Que fez ali agora Nossa, mas liberou Classe B muito rápido, galera Porque a gente só tá com 18% de jogo Já liberou Classe B, velho Tô até assustado aqui Cê é louco Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que bonitinho Que bonitinho Mas beleza Já chegamos de volta Os Corvettes Desse jogo é antigo pra caramba O Viper também do jogo É bem antigo, né Se puderam ver ali Tem aqui A gente liberou um Viper, né Bem antigão mesmo Tem um Spirit aqui do lado Que também é marca Que existe, galera Não se preocupem Caralho 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 Ai, meu Deus Ah, não brinca comigo não Não brinca comigo não, velho Ah, não Caralho Adiantou nada Adiantou nada Eu ter Comprado esse carro Tô puto Galera Vou ficar até mais calado aqui Tô puto demais Que coisa, velho Que coisa que eu fico puto da minha cara Nossa, que curva bonita também, viu Fico puto da minha cara Eu vou bater pra fudida agora Nossa, o carro tá a mesma coisa, velho O carro não tá adiantando nada Tá a mesma bosta Caralho Tem que dar uma olhada também Quantos são os carros de nível classe B, né Sai Sai, sai Tá foda Não tá adiantando nada Deve ser caro pra caralho Os carros de classe B também Eu nem ia ter grande pra comprar Beleza Ah, ele tinha que dar essa guinada pro lado É verdade que ele tinha que dar Essa guinada Caralho, velho Nossa, mano Vai te fuder Voltando aqui, galera Tô em primeiro Nesta porra Vou soltar o Nitro aqui Senão eu vou perder Caralho, velho O Elise é uma bosta também, hein, galera Porque os caras tão com o carro classe B já Eu sou o único da corrida Que tava com o carro classe C, velho Cê é louco, mano Que apelação Vou fazer as três corridas no vídeo hoje Foda-se Cê é louco, cara Agora eu vou ganhar 4 mil nessa corrida aí Cara, vou ver lá Quanto que custa os carros classe B E tal No próximo vídeo, né Porque, velho Que coisa absurda isso aí Eu tô bolado aqui, velho Que eu comprei na pior hora possível, velho Comprei na pior hora Bora É, tem moto aí também Na corrida agora Os caras tão arruscando lá Na puta que pariu, ó Bateu, né Bateu não Ai, velho Por que que você tem que rodar, cara? Por que que tem que rodar? Tem que passar nessa... Não é circuito, né Tem que passar... É, já era, já Caralho, velho Meu Deus do céu Eu tô muito puto, velho Tô muito puto Hoje eu tô puto, viu Hoje eu tô puto Sai, caminhonete Vai, vai Dá pressão aí Sai da minha frente Sai da minha frente Carro também tá rodando pra caralho Qualquer batidinho O carro roda Vai, vai, vai Tem que entrar aqui dentro Nossa, fica Não bateu, velho Tava crendo que ele ia bater ali Abri a curva pra caramba aqui, ó Mas tá de boa Pega, pega a pressão Ah, já é Já passei Essa motinha agora Vai me encher o saco, né Porque não dá pra pegar a pressão Dessa bosta Nossa, será que eu fiz cagada? Não Fiz certo, tá bom É, a moto tá andando pra caramba, hein Quem sabe eu andar com essas motas aí O cara... Vou, porque a aceleração delas é boa E tem que ser boa mesmo Porque elas são difíceis de dirigir, viu Aí, estamos em primeiro Os caras tudo virando pra cá Meu Deus do céu Vambora Deixa eu olhar aqui como é que tá Falta bastante corrida aí Então eu não vou soltar nitro Ah, eu tinha que ter pego esse corte na direita, né Os caras também não pegou não Tá, beleza Não podemos bater, galera De jeito nenhum Temos três câmeras lentas se precisar, né E quem já vai precisar Esse povo bem fechado Olha só que beleza Que essa câmera lenta, cara Ajuda muito Esse povo aqui também precisa Vamos lá Estamos ganhando Tá de boa Por enquanto, né Ó, já tá acabando a corrida já Eu não vou soltar... Ai, tem que soltar um nitro Travou muito aquele poste, velho Aí, ganhamos Ganhamos É nóis Beleza, galera Ganhamos aqui, então Eu tô muito puto Tô demais, cara Tô meio revoltado aqui agora Com o jogo Né, mas vamos lá pra garagem Então Eu já vou finalizar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado do vídeo, galera Vamos ver agora Quanto que custa ali os classe B, né Só que no próximo vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Se tiver gostado, já sabe Deixa aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda Lembrando que, galera Vai ter muito vídeo agora Provavelmente até 3 por dia Então Quem for inscrito aí Quer receber todos os vídeos Dê clica aí no sininho Pra vocês não perder nenhum vídeo aqui do canal E deixa o comentário Beleza, galera Eu conto muito com o apoio de vocês Muito obrigado Falou E até o próximo vídeo, galera Fui